Porque uma simulação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em todo o estado, é a maior para combater assalto a banco. Infelizmente, a gente sabe que isso é um mal que o Brasil sofre, porque as quadrilhas estão ficando cada vez mais audaciosas. Vamos ver o nosso querido Edu, Eduardo Suede. Na madrugada desta sexta-feira, foi realizada uma das maiores simulações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em todo o estado, aqui na capital. Com armas de grosso calibre em punho, explosivos, roupas pretas, capuz e toucas, policiais fortemente desarmados, realizaram uma simulação que durou cerca de quatro horas e contou com 1.200 policiais militares envolvidos, além das equipes de Polícia Civil, Polícia Federal e PRF. Vestidos como se fossem bandidos, os policiais invadiram a agência e, em menos de 20 minutos, toda a Campo Grande foi fechada com viaturas em pontos estratégicos da cidade para impedir a fuga dos assaltantes. Enquanto a simulação é feita nas ruas da capital, outros policiais acompanham tudo dentro de um gabinete de crise instalado no Comitê Geral da PM, cronometrando tudo e analisando cada fase. Toda a simulação foi feita como base no que aconteceu nas outras três cidades brasileiras nos últimos anos. A mais recente foi em Aracatuba, no interior de São Paulo, em agosto do ano passado. Também foram usados como base os assaltos de Orinhos e Chapecó.